Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocar, vão descer, vão enxergar Eu vou provocar, vão descer, vão enxergar Muita pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar